Olha a maravilha que tá essa ata. Aqui a gente chama de ata, né? E em alguns lugares é conhecida também como pinha. Eu vi ela ontem, né? Ela tava bem de vezinha. E eu deixando pra gravar, e quando é agora que eu vi, olha, tá toda furadinha. É, creio que os maribono, né? Que furaram ela. Ela tá mole, com certeza. Deixa eu ver. Ai, quase caiu. Olha. Tá vendo aí, pessoal? Tá na samba, né? Não sei se tá dando pra ver direito. Olha. Olha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar aqui um lugar onde veja melhor. Olha aqui como que tá. Olha. Aqui até o bico ficou.